Up Virou procedimento, regra da favela Quando a espirão encosta no baile do VN se revela A partir de agora isso é regra no baile do DJ VN, porra Me paga só um boquete, que depois te paga um back Pega na rola e balança, que depois te paga um lança, vai Me paga só um boquete, que depois te paga um back Pega na rola e balança, que depois te paga um lança Ela quer o DJ VN, que tá de glock na cintura Ela quer o set belo, que tá de glock na cintura Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Tá com você, tá com cima, adivinha que o pão de te pega e te deixa maluca Manda, 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 meu mano, meu mano Vai te pegar bem no meio da rua Senta, tchuca, só pichuca Mas só você tá no meio da rua Senta, tchuca, só pichuca Mas só você tá no meio da rua Virou procedimento, regra da favela Quando a espirão encosta no baile do VN se revela A partir de agora isso é regra no baile do DJ VN, porra Me paga só um boquete Que depois te pago um beck Pega na rola e balança Me paga só um boquete Que depois te pago um beck Pega na rola e balança Que depois te pago um beck Ela quer o DJ VN Que tá de bloco e na cintura Ela quer o set belo Que tá de bloco e na cintura Tá cansada de fuder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco e te come Sustenta, sustenta Sustenta no palco e te come Taca a buceta por cima de mim Que o pão de te pega e te deixa maluca Meu mano, meu mano Vai te pegar bem no meio da rua Senta, tchuca, só pichuca Mas só você tá no meio da rua Senta, tchuca, só pichuca Mas só você tá no meio da rua Pra mim você é o mais pica danado